Então agora eu vou regravar essa aula aqui, porque simplesmente quando eu fui mover os arquivos para o Vimeo, eu acabei deletando o arquivo errado, mas enfim. Então eu vou refazer essa aula aqui, não tem problema algum, então não se importa com os outros arquivos aqui que a gente ainda não viu. Simplesmente continue. Então eu vou zerar aqui. Para o nosso exemplo aqui de interface, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um método chamado getLocation. E esse método getLocation vai me retornar para mim uma string. E aqui, uma das vantagens de trabalhar com interfaces, que a gente pode aplicar vários princípios, inclusive princípios do Solid, que faz bastante sentido, que é inversão de dependência e tudo mais. Porque aqui, por exemplo, ao invés de injetar uma classe específica dentro do nosso método, em qualquer lugar que eu vou utilizar ela, eu posso utilizar uma interface e basta simplesmente qualquer classe do meu projeto implementar essa interface, eu consigo injetá-la dentro do meu método. Enfim. Então basicamente, aqui nesse getLocation, eu vou receber aqui um objeto, e nesse objeto eu vou ter a latitude e a longitude, e eu vou retornar um string com esses dois valores. Então aqui eu passo um return. Vou ter aqui o nosso location. Daqui a pouco eu passo o tipo dele. Location. Aí agora eu peço aqui um return. Location. Atitude. E aqui eu retorno. Location. Conjitude. Beleza. Então assim eu consigo retornar. Essa estrutura. Então como que eu falo que aqui eu vou receber uma interface? Eu poderia receber uma classe aqui. Assinatura desse método. Ou seja, eu vou falar que esse cara aqui, ele recebe um location. Uma classe que não existe. Ou eu poderia passar um objeto aqui, mas como que eu garanto que esse objeto ele vai ter essa estrutura? Ou seja, ele precisa ter a propriedade latitude e a propriedade longitude. Para isso a gente pode utilizar uma interface. Então aqui eu vou falar que eu vou receber um location. Location, por exemplo, map interface. E a vantagem de trabalhar nesse formato aqui de interface no TypeScript, frente a outras linguagens, é que ele trabalha estruturalmente e não nominalmente. Então isso significa que qualquer objeto que eu injete aqui dentro que atenda a estrutura dessa nossa interface, ele vai funcionar. Então na prática como vai funcionar? Vou colocar aqui a nossa interface, que é a nossa location, map interface. Utiliza a palavra gravada interface. O nome da interface. E aqui dentro eu declaro o objeto, falando qual que é a estrutura dele. Então vou falar assim, vai ter que ter um location, que é a nossa latitude. Ele vai ser do tipo number. E vai ter o nosso longitude, que é do tipo number também. Pronto. Isso aqui já está ok. Então eu vou declarar com const getLocation, recebe essa função. Beleza. Então agora a gente já tem aqui o nosso getLocation, que recebe o parâmetro location, que ele é do tipo dessa interface. E como eu disse que o TypeScript aqui, de frente a outras linguagens, ele funciona estruturalmente e não nominalmente. Agora, para eu utilizar o nosso getLocation, basta eu criar qualquer objeto aqui, que ele atenda a estrutura dessa nossa interface. Só isso e nada mais. Então, por exemplo, posso colocar aqui, um const location, por exemplo. Aqui eu creio um objeto. Vejo que esse objeto não tem nenhuma relação com o nosso interface. Não estou passando nenhum tipo. Automaticamente vai me ligar esse objeto. Eu vou falar que ele vai ter uma latitude, uma longitude. Então aqui eu passo um número. 2, 3, 3, 2, 1. Beleza. Então nós temos o nosso location. E agora, eu utilizo o nosso método getLocation e passo aqui a nossa, nosso objeto. Então veja que isso aqui vai funcionar. Você está dando um erro de redeclaração? Basta simplesmente, para parar com isso, fazer um export. Export aqui é um vazio. FlexComoModule. Enfim. Resolvi. Então veja que ele aceitou. Por quê? Porque a estrutura desse nosso objeto aqui, embora não tenha nenhuma relação com a nossa interface, ele tem tudo que a interface manda. Então a interface, ela é basicamente para isso. Ela é um contrato, onde ele vai ter ali as propriedades, métodos, etc. Depois a gente vai ver isso em mais profundidade. Onde eu falo, olha, quem implementar essa interface, precisa ter tais atributos, atributos x, y, z, e precisa ter também, quando eu digo atributos, são essas propriedades aqui, e precisa ter também os métodos x, y, z. Então veja, eu tenho exatamente qual que é a estrutura que eu estou injetando aqui dentro. Então, isso aqui funcionou justamente porque ele atende a estrutura. Se eu faço isso aqui agora, e mando o nosso location, vai te dar erro, porque ele não atende a estrutura que a interface precisa. Aí se eu, por exemplo, faço aqui um readon, olha que esse cara aqui, ele é um reach on. ou seja, uma vez que setou latitude, não pode mudar. Como esse objeto não tem nenhuma relação, eu posso em qualquer momento mudar isso. Mas, agora se eu criar um novo objeto, vou fazer, exibir esse exemplo de novo, com const, location to, vai receber. Aí eu faço o mesmo exemplo. Porém, agora eu vou falar que esse cara aqui, ele é do tipo, location map interface, então, eu vou falar que o tipo de location map interface, isso significa que, ele continua funcionando da mesma forma, posso fazer um, um só ali, um log, tudo aqui. Isso funciona da mesma forma, porém, agora, como esse nosso objeto aqui, ele é estritamente, ele implementou essa interface, ou seja, ele é do tipo dessa interface, ele não pode ter nenhum atributo a mais. Por exemplo, nesse caso aqui, eu podia fazer aqui um teste, passar qualquer valor, isso daqui continuaria funcionando. Por que isso daqui continuou funcionando? Porque ele é um objeto, e ele atende os requisitos da interface, que é o que a gente fez aqui. Esse daqui, ele atende os requisitos da interface, e ele é exclusivamente o que a interface mandou ele ser. Então, ou seja, a interface falou que tem que ter, uma, uma, uma propriedade, do tipo number, então, ele tem uma propriedade do tipo number, com o nome latitude. Porque tem outra propriedade do tipo number, chamada latitude, então, ele tem apenas isso. Se eu tentar declarar aqui um teste, ele já não aceita. Então, veja, não aceita porque a nossa interface, que é a interface que eu contrato, que a gente tem aqui, não permite outro tipo. Se eu tentar enfiar aqui um string, ele já dá erro no momento que eu declaro o nosso objeto. E esse objeto é do tipo interface. Mas, assim, não se preocupe ainda sobre a interface, a gente vai ver muito mais sobre isso no curso de orientação a objetos, porque isso é um assunto mais extenso. Mas é importante entender essa dinâmica. eu posso ter um objeto que atenda estruturalmente aos requisitos da nossa interface, ele vai aceitar, e eu posso ter também um objeto que implementa essa interface. Então, logo, ele tem que ter justamente todos os atributos, ou seja, todas as propriedades que essa nossa interface manda. Isso aqui funciona e funciona com sucesso. E como a gente definir esse cara aqui como readOn, o nosso latitude, então se eu vier aqui agora, por exemplo, pegar o nosso location, e tentar mudar aqui o nosso latitude, ele não aceita. Ele já dá erro aqui. Mas eu posso mudar o longitude. O longitude eu posso mudar, passando qualquer outro valor, porque eu não declaro ele como readOn, ou seja, apenas leitura. Uma vez que inseriu um valor, não pode mais mudar. Então, essa aqui é a dinâmica. Agora eu te convido a compilar esse exemplo e rodar, para você ver que vai realmente estar funcionando exatamente como eu disse. Mas é que em runtime, o e-mail já tem esse feedback, se funcionou ou não. Então, é importante entender isso. Acho que essa é uma das coisas mais incríveis de você trabalhar com o TypeScript. Por que eu estou falando? Olha, eu não vou simplesmente receber um objeto, mas o objeto precisa ter isso, precisa ter isso, esses valores são obrigatórios, é do tipo number, uma vez que inseriu esse latitude, não pode mudar. O latitude até pode mudar, mas é do tipo number. Então, veja que a gente tem um tipo muito bem definido. Esse aqui, sem dúvidas, é um dos diferenciais do TypeScript. E, obviamente, também. Eu poderia falar aqui, que eu vou retornar algo que implementa essa interface. Então, eu precisaria retornar exatamente a mesma estrutura, ou seja, a mesma estrutura dessa interface. Então, algo retornar aqui o nosso location latitude. Ou seja, para atender o retorno da interface, não precisa retornar exatamente algo que implemente a interface, mas tem que retornar a estrutura dela, que é, no caso, o latitude. Então, precisa ter o latitude. Onde eu passaria qualquer valor. Poderia até ser o próprio location latitude, tanto faz. Eu preciso ter o latitude. Então, veja que isso aqui dá certo, porque eu estou falando que esse parâmetro, ele tem que ter uma estrutura, e o retorno também tem uma estrutura. Isso aqui é muito bom, e ajuda bastante, especialmente quando você vai para um alto nível de programação, que tem ali questões de inversão de dependência, que a gente injeta aqui uma interface. Enfim, então, interface no JavaScript, no caso, no JavaScript, você tem muito benefício. vamos lá. E aí Peio